Vamos falar agora das eleições 2022, o TRE Tribunal Regional Eleitoral mostrou como será a urna que vai dar acessibilidade aos eleitores cegos e surdos. Para os eleitores com deficiência física, tem um prazo para a justiça, para informar a justiça eleitoral que precisam de uma sessão especial. Bianca Carvalho tem os detalhes. Olá, Bianca. Oi, Maristela. As urnas eletrônicas, de maneira geral, já tinham isso da acessibilidade, da facilidade para a pessoa surda, para a pessoa cega. Então, todas as urnas já têm o teclado em braile, para aquela pessoa que não enxerga, e tem também o áudio, uma opção aqui do fone de ouvido, em todo lugar. O que não tinha era aqui, intérprete de Libras. Mas no caso do áudio, vamos até mostrar, né? A Cássio Leite, gente, é assessor de planejamento de gestão. Como é que é essa história do áudio? Só para a gente relembrar isso. Você está votando para deputado federal. É assim, a urna, ela fala para o eleitor cego, e isso vai sair no fone de ouvido, que a gente vai entregar ao eleitor na hora de votar. Cada movimento que ele fizer, se ele está votando para deputado federal, ela diz, a cada número que for digitado pelo eleitor, a urna também vai falar para ele. Gente, nem todo mundo vai ouvir, é só a pessoa, né? Ela vai estar com o fone aqui, a gente botou para que vocês entendessem. A novidade é aqui, Libra. Eleitores surdos que se comunicam por meio da linguagem de Libras vão ter essa novidade bem interessante, que é o intérprete de Libras, que vai o tempo todo se comunicar com o eleitor, dizendo que ele está votando para deputado federal, para deputado estadual, e vai acompanhar o eleitor nessa jornada do dia da eleição. É só avisar, cheguei na urna, aviso que tenho essa dificuldade. Todas as urnas já vêm com esse recurso de intérprete de Libras, então não precisa nem avisar. No caso do eleitor cego, que precisa usar o áudio no dia da eleição, ele avisa na hora para o mesário, e o mesário ativa o áudio e coloca o fone de ouvido na urna, para que ele possa fazer uso do fone durante a votação. Mas se for uma dificuldade grande de locomoção, eu sei que tem um prazo de vocês que vai até 18 de agosto, esse vale para quem? Para que tipo de dificuldade ou de deficiência? Na verdade, todo eleitor com deficiência que quer votar numa sessão mais acessível, ele pode comparecer a um cartório da Justiça Eleitoral até o dia 18 de agosto e pedir para votar nessa sessão com acessibilidade. Então, qualquer eleitor com deficiência ou severa dificuldade de locomoção pode comparecer ao cartório e pedir. Eu quero votar numa sessão mais próxima, mais acessível, com menos obstáculos, e a Justiça Eleitoral vai buscar, dentre os seus locais de votação, aquele que mais atende à necessidade do eleitor. Certo. Agora, no caso do surdo, no caso do cego, aí não seria nem necessário, em tese, trocar de lugar, porque toda urna vai ter isso. Exatamente. E assim, a Justiça Eleitoral lembra que eleitores com deficiência, no dia das eleições, têm o direito de comparecer e serem auxiliados por uma acompanhante. Ou seja, na hora de votar, ele está com uma pessoa do lado, sua confiança, ele informa ao mesário que vai precisar de apoio, essa pessoa vai entrar com ele junto, na urna eletrônica, e inclusive poderá digitar os números do candidato, do eleitor, na urna eletrônica. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta para você, aí no estúdio, Maristela.